Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo da reforma tributária, a emenda constitucional 132 de 2023 traz uma importante alteração lá no seu artigo 146, a linha D, parágrafo primeiro, trouxe o parágrafo segundo e o terceiro, os incisos primeiros e segundos. O que diz? Que o IBS e a CBS estarão incluídas no Simples Nacional, ou seja, as empresas do Simples Nacional estarão adaptadas ao novo sistema, o IBS e a CBS, elas substituem o IPI, o ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS num regime simplificado de pagamento de tributos, tal qual a gente tem hoje. A gente paga de forma englobada uma alíquota menor que engloba tudo, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS, contribuição previdenciária para algumas atividades e o IBS e a OBS substituem os tributos que nós temos hoje. Vamos continuar nossos estudos, que essa questão do Simples Nacional é muito interessante. Forte abraço!